Vou ser sincero com você Acho que pra mim já viu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou a mim Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou a mim E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou a mim E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos e a mim